Acredito que ainda é muito cedo para o retorno às aulas presenciais. Precisamos ter segurança de que a exposição de crianças e trabalhadores da educação não será um meio de retomada da transmissão do coronavírus. Não podemos arriscar. Países que aceleraram o retorno às aulas tiveram aumento do número de casos. Volta às aulas com coronavírus? Não responda essa chamada. Retorno às aulas presenciais só quando tivermos certeza da eliminação da circulação do vírus ou uma vacina eficiente.